Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, vocês viram a entrevista até hoje, Guedes e Adson, fecham o que eles falaram após o Majestoso, né, a quebra do Dabu, é, fico curioso que é, sabe um pouquinho mais, então fica no final do vídeo, sem mais relação, ó, tá indo! A gente teve jogada até o final, sabia que o írio da Paz acabou sendo um pouquinho forte, né, mas aqui a gente teve jogada, pude fazer um belíssimo tribo no zagueiro e achar o Adson ali pra ele fazer o segundo gol nosso. Sim, é importante, cara, a gente falou, é, jogos grandes, a gente sabia que é o primeiro clássico do ano, conta muito, a gente sabe como é que é uma, uma pressão, então é, trazer a torcida do nosso lado, o elenco tá, tá fechado, estamos todos juntos com o Fernando também, então, agora é manter na sequência aí. Ah, tô muito feliz, é, a gente sabia da dificuldade do jogo, é, muito feliz também pelo desempenho de toda a equipe, é, agradecer a Deus, minha família, minha, minha, minha namorada, que sempre me ajudaram nos momentos ruins, é, isso daqui é, é uma conquista para todos eles. Ah, sim, é, o professor Fernando dá essa confiança pra gente, né, de, de tá entrando na área pra, pra buscar a finalização, e aí eu fui feliz. Ah, sim, não, a grande jogada dele, é, foi muito feliz ali no passe, não tive dificuldade nenhuma pra fazer, então é, tem que agradecer ele também.